Na última quarta-feira, dia 26, foi inaugurada a exposição do fotógrafo Fred Schiffer As Cores da América Latina Contemporânea, no Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica CINCTEC, que ocorreu na Biblioteca Euclides da Cunha na Universidade Unigran Rio. A exposição propõe as cores e a vivacidade que existem na Colômbia, mostrando um pouco da cultura e seus pontos turísticos. Com o intuito de desmistificar a associação do país apenas ao perigo e ao narcotráfico. Eu fotografei Bogotá, Cali e Cartagena, são as três cidades da Colômbia. E eu achei muito importante trazer essa cor, essa vivacidade, essa vida colorida que a Colômbia tem, porque a Colômbia é sempre associada ao perigo, ao narcotráfico, à violência. E não é muito assim. A Colômbia tem o slogan que o maior perigo de você visitar a Colômbia é se apaixonar. No dia 7 de novembro, será inaugurada mais uma exposição do fotógrafo no shopping Unigran Rio, que retrata os campos de concentração do Holocausto. Tem uma exposição que não é tão alegre como essa, que é revisitando os campos de concentração. São fotos que eu fiz do campo de Auschwitz, Birkenau, Terezim, Schasshausen, na Alemanha, que fala o que aconteceu, revisitando os campos de concentração, como os prisioneiros chegaram nos campos, ficaram nos campos, eram mostros, câmeras de gás e depois como sobreviveram nos guetos, ou como estavam nos guetos. Então ela não é tão alegre, mas era assim, muito histórica, muito representativa, para a gente saber que não pode esquecer esse episódio do Holocausto.